Olá pessoal, meu nome é Daniela, sou professora da Escola Municipal Professor José Florencio Neto, mais conhecido como Escola Professor Machadinho, e estou aqui para fazer um convite especial aos alunos e alunas da Rede Municipal de Caruaru para assistirem às aulas online que estão sendo transmitidas no canal da TV Câmara. Mas vocês também podem acessar essas aulas através dos links que estão na descrição deste vídeo. E vamos para os conteúdos. Na disciplina de Matemática, anos iniciais de primeiro ao terceiro ano, o conteúdo da aula será objetos que afundam ou flutuam. Para o quarto e quinto ano, o conteúdo será área e o perímetro. Atenção, anos finais. Ainda na disciplina de Matemática, sexto ano, o conteúdo será a continuação da aula anterior sobre coordenadas no plano cartesiano. Sétimo ano, área e o perímetro. Oitavo ano, cálculos de área e fator de escala. E para o nono ano, números irracionais. Agora, na disciplina de Ciências Humanas, temos para o sexto e sétimo ano, o conteúdo sobre a chegada à América. E para o oitavo ano, e nono, a aula sobre o tema Refugiados. Quanto conteúdo bacana, não é mesmo? Então, não percam e fiquem ligados, tá? Aproveita, compartilha esse vídeo com seus amigos para eles ficarem também informados. Tá certo? E lembre-se, se inscrevam no canal e sigam a página lá no Instagram, Aula em Casa Caruaru. Um abraço virtual para todos.